Olá, seja bem-vinda mais uma vez, meu nome é Erika Moraes e eu estou aqui para mais uma dica de ingredientes e hoje eu vou falar sobre a goma xantana, que é esse ingrediente, talvez você já tenha ouvido falar e não sabe como usar nem para que serve. Então eu vou deixar aqui a minha experiência com esse ingrediente que é de origem vegetal extra fino, é um pó extra fino que serve para estabilizar molhos, cremes, muitas das vezes usados em massa de pão, bolo principalmente receitas sem glúten, mas você precisa usar ele com muita sabedoria. Então, como é que eu uso a goma xantana nas minhas receitas? Eu uso simplesmente para estabilizar o meu buttercream quando eu vou usar um buttercream de laranja ou de licor. Então, à medida que eu vou adicionar um líquido sobre o meu creme, sobre o meu creme de manteiga, nesse caso já pronto, ele acaba por desestabilizar e começa a ficar mais líquido, não é? Perde a estabilidade. E eu vou adicionar uma pitadinha de goma xantana para que aquela massa volte a ligar. Para essa massa voltar a ligar, voltar a engrossar, eu vou precisar então da adição desse ingrediente, porque ele não tem sabor, não é? Então, não tem sabor, não tem cor, não altera absolutamente nada na receita, simplesmente vai voltar a engrossar para a tua receita. Porém, a goma xantana tem que ser usada com muito cuidado, porque senão, se você passar do ponto, ele vai tornar o teu creme muito rançoso, você vai sentir a viscosidade e o paladar vai ser simplesmente horrível. Você vai pôr na boca e vai sentir que ele está mesmo rançoso, mesmo viscoso. E se você meter muito mais ainda, você vai tornar o teu creme numa pasta. Então, precisa usar com muita sabedoria. O aceitável para usar a goma xantana são 10 gramas por cada quilo da tua receita. Então, para usar a goma xantana, tem que ter isso em mente, 10 gramas por quilo ou por litro. E quando eu vou usar no meu creme, eu uso apenas uma pitadinha de nada, só para ele poder voltar a ligar o creme, voltar a deixar ele mais espesso, mais grossinho. Então, essa é a função da goma xantana. Eu espero muito que você tenha gostado de aprender um bocadinho mais, não é? Quando vies no supermercado, quando vies numa loja de confeitaria, compra o frachinho mais pequenininho que tiver, isso vai ajudar na cozinha, porque você nunca sabe quando é que vai precisar de estabilizar um creme ou uma receita. Para você que gosta muito de fazer receita, de testar receitas, assim como eu gosto, é sempre bom ter aqui a goma xantana para ajudar, então, na estabilização dos teus cremes. Agora, eu fui fazer uma pesquisa daquilo que poderia ser o substituto da goma xantana, porque eu sei que nem todos têm acesso a esse ingrediente ou pode ser um bocadinho difícil de encontrar, embora pode aparecer em alguns supermercados. Eu fiquei a pesquisar e vi que a liga neutra também tem a mesma função da goma xantana, ou seja, são produtos diferentes, mas têm funções parecidas, porque a função da liga neutra também é de ligar ou de engrossar qualquer líquido. Então, se você não tiver a goma xantana, pode estabilizar também o teu creme com uma pitadinha de liga neutra, não é? Eu não uso a liga neutra, mas é um substituto para a goma xantana, segundo as minhas pesquisas. Porém, eu uso apenas goma xantana, então, se você vira esse ingrediente, já sabe. Espero que tenhas gostado da dica, espero que tenhas gostado de conhecer mais um ingrediente útil, não é? Para a tua cozinha. E se você gostou dessa dica, não esqueça, dá um like, comente se você já usou ou não, ou se você ficou a saber a partir de hoje. Se não me segue nas redes sociais, siga-me, seja no Facebook, seja no Instagram ou seja no YouTube. Obrigada por estarem aí até o final do vídeo e até uma próxima dica.